Música Começou hoje em São Paulo o maior festival de documentários do país. É tudo verdade. Amanhã a mostra chega ao Rio de Janeiro. Um dos homenageados desta edição é o cineasta Eduardo Coutinho, que morreu em fevereiro. Em Sobreviventes de Galileia, Coutinho retorna depois de três décadas à cidade onde realizou um dos seus principais filmes, Cabra Marcado para Morrer. Além da homenagem ao cineasta, o festival exibe outros 76 longas, médias e curtas-metragens, vindos de 26 países. O festival abre em São Paulo com o filme alemão Canção da Floresta. No Rio de Janeiro, a abertura é sexta-feira, com a premie mundial de Tudo por Amor ao Cinema, cine e biografia de Cosme Alves Neto. Música Outros destaques do festival são Homem que é Alto é Feliz, no qual o diretor Michel Gondry entrevista o filósofo Noam Chomsky. E o filme Bardot, em que a atriz francesa Brigitte Bardot concedeu livre acesso aos seus arquivos pessoais, mas se recusou a ser entrevistada. Música É tudoverdade.com.br Música